Boa tarde meus amigos pescadores Nós estamos aqui Começando a temporada de pesca De final de ano Meio do mês de setembro Agora nós vamos começar a tratar com força Para as piaparas Como é que eu trato aqui na minha região? Milho seco sem curtir Tem muita gente galera que fala Que esse milho seco aqui mata peixe Mentira Tem 20 anos que eu pesco aqui Sempre tratei com milho seco Não mata peixe Se matar aí na sua região Eu te aconselho não tratar Mas aqui na minha região não mata Vou estar jogando aqui para vocês Joga 50 quilos da lei Olha aqui Só o ouro Olha isso aí Trata esse aí né Carlão Vou jogar um pouquinho para o Carlão também né Carlão Então você não pega Caralho né Carlão Não estou fazendo uma regalagem aqui em cima d'água né É Olha aí galera Aproximadamente 45 quilos de milho na água Agora é só pegar as bruta Tamo junto Forte abraço Já deixa o like aí pessoal Galera Eu queria mostrar Tá mostrando isso aqui para vocês Aqui ó A diferença da mordida da piapara Com o do piau Olha o tamanho das mordidas Dessa mordida aqui Isso aqui é de piapara galera Agora o piau roi Quer ver Deixa eu te mostrar aqui os ruídos do piau Quer ver Olha aqui ó Ó Olha os ruídinhos aqui ó Tá vendo Interessante que esquentou Aí ó Não estava comendo o espigueiro Agora esquentou Já está comendo Eu vou estar colocando aquelas espigas ali Depois eu vou tirar foto para vocês verem Ó Aquele milho Que eu joguei Aquela saca de milho que eu joguei no pé E isso aqui ó Isso aqui é a melhor ceba para piampara que existe Milho no gancho E Milho Jogado na saca Interessante do milho no gancho galera Porque a piampara fica violenta para puxar Quando você trata com Joga milho no chão Ela fica manhosa Ela puxa só assim ó Quando você trata com milho no gancho Ela faz assim com a pontinha da vara Ela desce Por quê? Quando ela está comendo milho no gancho Ela faz força Para arrancar o milho Automaticamente ela fica mais Ela fica melhor para puxar Quando você joga só o milho no chão Ela já fica manhosa Faz só assim ó Na pontinha Então galera A ceba de piampara top É Esse milho aqui No gancho E o milho Que eu joguei ali ó Eu compro a saca e jogo Sem curtir mesmo Amigo ó Já acabei de completar Os figueiros Vou estar descendo ali na frente Então é isso pessoal É Agora é hora de fazer aquela Aquilo feijão tropeiro Galera aí ó Será que vai ficar bom? Aí Feijão vim tropeiro Ó o gogói ó É nóis o meu queróis É nóis o meu queróis É o senhor o meu queróis Quem seria nóis Sem o senhor o meu queróis É nunca rouba de nóis Isso é uma carne de porco Carlão? É Foi top hein Quase pronto o ram galera Oi Carlão Ficou bom hein Carlão O Gorete já tá servindo ali já Ó lá Tá bom Gorete? Não tá ruim boto Será que é o que eu comi E deitar e desmaiar Ih Deve ter ficado bom hein Aí Tá mais Tá mais Olha lá Uuu Olha o tamanho Foi até engraçado hein Carlão Foi o que eu falei com você O prazo Olha o tamanho da bicha Olha lá Você tá doido Que cavalo Meu Não Primeira jogada que eu vi Primeira escada do dia Olha o tamanho Rapaz do céu Fazer bagunça não Aí Aqui É besta S1 S9 Aí Aí galera Olha o tamanho da cita agora Carlão Você é besta hein Você tá louco cara Coisa de louco Cedo hein Hã? Cedo Cedo hein Dá pra agarrar Nossa Que tamanho de lata Menino Tá gravando Galera Tá gravando O tamanho Olha lá Pela boca Rapaz Dá mais de um quilo Viu Galera Dá mais de um quilo Rapaz Olha lá A poçal A poçal na linha Boa Galera Eu quero oferecer Essa tilapa aqui Pro nosso amigo Felipe Ferreira Lá do canal Tilapa no Azal Galera Galera Olha aí Felipe Esse peixe aqui é pra você Canal Tilapa no Azal Galera Tá demorando De pegar uma Nela Aqui não É que não dá Olha o tamanho Cê tá doido Olha o tamanho Da briga Olha o tamanho Da bruta Branca 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 É boa É boa hein Grande Olha lá Grande Branca Branca Que isso Olha o tamanho Da pranca Grande Olha lá Dois quilos Dá mesmo Essa é uma Muitreca Boa Você pode sentar Aquela que eu perdi Ah Perfeita meu bigode Você tá doido Ô pratão Hein Que prancha Minha Dão dois quilos Olha o pucinho Né Olha o pucinho A bicha Pera que eu tava Pra mim Carol Olha aí Virando você Do seu lado Do seu lado Porra Pera aí Pera aí Não passa não Você tá falando Não passa não Não passa não Dois ela Que você passa Pra passar agora Carol Olha o tamanho Você via Tá no postar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá bom De tamanho Carlão do céu Que prancha Que prancha Que cê pedra Lindo A grossura desse peixe Dá mais de dois Essa Rinaldo Ela é grossa Aí galera Que prancha Olha a menina Travando Receita pra mim Por favor aí Carol Pegou em que Bonetinho No bichinho No bichinho Vai 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 Eu vi ela, ela é boa Nossa, olha lá Tamanho É grande, senhor Ronaldo É grande É grande, né? Uhum Aí Já para Já para, boa Ó Você besta Aqui não Já curou não Isso é berra Olha lá, rapaz Rapaz, respeita meu bigode, senhor Você é doido Respeita o cavalado Rapaz, dá até torcicola, galera Olha, rapaz Caralhão, você é grande Rapaz, rapaz, respeita meu bigode, senhor Respeita meu bigode Segura aqui, Gorete Tamo Rapaz do céu Puxa a linha, Gorete Dei tirar ela Olha, rapaz Corre a linha, né? É, corre aí, Gorete Aí, meu filho Ah, não é baixinho, né? É Rapaz, mas que força Que animale Rapaz, que animale É um animale Rapaz Ué, caralhão do céu Que animale É um animale Tem força demais É, porque tem uma pra barrir, velho Olha, que animale, rapaz Rapaz Achei que ele tem que soltar o elacro Olha, rapaz, que animale Você é besta Você tá louco Que animale Vai deixar mesmo pra ninguém, não Dá uns dois quilos também Essa aqui Que animale, rapaz Você é besta Olha lá Que animale Você tá doido Que animale Passa no animale, Gorete Passa no animale, Gorete Que animale, rapaz Que animale, rapaz Que animale Tilapão Pegou numa coisa, né? Um rabicho Dá uns Tilapé, que ela dá uns dois quilos também Dá, tranquilo Se não der dois, Bera Olha aqui Um quilo e oitocentos mais ou menos Agora é A varinha, olha lá, cara Não, pega a varinha, pessoal Vê Olha lá, galera A varinha Dozela, aqui, carinho É que não, soltar Nave espacial Pode deixar aqui O chão Olha Que nave espacial, menino Deixa eu bater, não Aí, galera Aí, galera Análise espacial Aí, ó Você tá doido, hein, carlão Top de linha Tipo pra sua, hein, carlão Tipo pra sua, essa Os carlão tinha pegado Ah, que nada Pegou a jacundaca? A garota Jacundaca Boazinha Eu vi Se é puxando Eu vi Na boca, hein Se é boquinha, né, carlão É oi Aí, galera Chewbaca peluda É urubutanga 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 Chewbaca peluda, galera Urubutanga Meus amigos, seguinte Nós vamos ficando por aqui Galera, tá aí O Carlão Gorete Já Deixa o like E o vídeo Continua, galera Porque nós Agora que nós estamos No primeiro dia de pescaria Finalizando o primeiro dia de pescaria Infelizmente O nosso amigo Carlão Tem que ir embora Trabalhar Mas eu, meu Gorete Continua Fica ligado aí Deixa o like Já mete o dedo aí No joinha aí Pra poder Ajudar a divulgar o vídeo Tamo junto, galera O vídeo continua Meus amigos Eu queria agradecer Mais uma vez O nosso amigo Carlão Da Fornalha Pizza Que mandou essa pizza Pra gente aí, ó Eu vou deixar o telefone Do contato Na descrição E Do lado esquerdo Da sua Na tela Na tela aí também, pessoal Agradecer nosso amigo João Paulo Também Que deixou Que nos deu uma cadeira De plástico Mandar um abraço Pro João Paulo Um abraço pro Carlão Muito obrigado Vocês aí Que nos apoiam Tamo junto Forte abraço Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.